Está na dúvida em qual fone Bluetooth comprar? Neste vídeo vou mostrar o comparativo entre esses dois fones, QCY-T27 ou Real Fit F4. Eu vou deixar o link deles na descrição caso você queira comprar qualquer um desses fones. Eu vou falar algumas diferenças entre eles e também vou falar qual dos dois eu achei melhor. Olha a diferença dos fones, o material da case do modelo Real Fit F4 eu achei melhor em comparação com o fone da marca QCY. Os dois modelos tem conector USB-C para carregar a case, os dois fones tem touch para você utilizar funções em música e também em ligações. Os dois fones tem borrachinha, mas o fone da marca QCY não tem cancelamento de ruído, enquanto este modelo tem esta opção. Outra diferença entre eles é o Bluetooth, enquanto o fone QCY-T27 conta com Bluetooth 5.3, o fone Real Fit F4 tem Bluetooth 5.4. Eu achei boa a qualidade do Bluetooth dos dois e sobre a bateria, o fone Real Fit F4 você consegue escutar até 4 horas de música contínua, enquanto este fone você consegue escutar até 8 horas de música contínua, vai depender do volume. A autonomia da bateria dos fones da marca QCY é superior em comparação com este modelo. O fone QCY-T27 é compatível com o aplicativo QCY, onde você consegue editar os efeitos de som, também consegue editar as funções do touch, entre outras opções. Já o fone Real Fit F4 é compatível com o aplicativo Original Sound, onde você consegue editar os efeitos de som, também consegue editar as funções do touch, entre outras opções. Agora este som que você está escutando aí, são dos fones QCY-T27. Estou com os dois fones aqui no ouvido, estou aqui no estúdio, o computador está ligado e estou tentando mostrar um pouco para vocês a qualidade do microfone desses fones. Agora o som que você está escutando aí, são dos fones Real Fit F4. Estou com os dois fones aqui no ouvido e estou tentando mostrar um pouco para vocês a qualidade do microfone deste modelo. Estou com os dois fones. 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 Agora o teste de distância, conectei o fone aqui no smartphone, estou com os dois fones aqui no ouvido, vou andar no corredor e vou mostrar para vocês até onde vai funcionar. Aqui tem aproximadamente 6 metros, está funcionando bem, não parou nenhuma vez. Aqui tem aproximadamente 14 metros, continua tocando bem, está certo que não tem nada na frente atrapalhando, agora eu vou abrir a porta e vou fechar na frente. Aqui tem aproximadamente 15 metros, mesmo com a porta fechada na frente, está funcionando bem. Aqui com aproximadamente 17 metros, começou a falhar um pouco, eu vou voltar aqui, com aproximadamente 16 metros, mesmo com a porta fechada na frente, está funcionando bem. Este é o teste de distância deste fone. Agora o teste de distância, conectei o fone aqui no smartphone, eu vou andar aqui no corredor e vou mostrar para vocês até onde vai funcionar. Estou com os dois fones aqui no ouvido e vamos lá. Aqui tem aproximadamente 6 metros, está tocando bem, não parou nenhuma vez. Aqui com aproximadamente 14 metros, começou um pouco de interferência. Eu vou voltar aqui, com aproximadamente 12 metros, está tocando bem, sem nada na frente atrapalhando. Este é o teste de distância deste modelo. Olha a diferença dos fones, como eles ficam no ouvido. Os dois modelos tem touch, o modelo Real Fit F4 tem cancelamento de ruído ativo, mas eu achei um pouco simples pelos testes que eu fiz. Já o fone da marca QCY não tem esta opção. Mas eu achei este fone mais confortável no ouvido em comparação com este modelo. E sobre a qualidade de som, o fone da marca QCY, a qualidade de som é superior. Ele tem um volume alto, tem bons graves, pelo valor do fone eu achei bons graves. E também você consegue editar os efeitos de som no aplicativo QCY. Já o fone Real Fit F4, eu achei a qualidade de som um pouco mais simples. No volume máximo, ele perde um pouco a qualidade de som. E dependendo do efeito de som que você edita no aplicativo, eu achei que ele perde bastante a qualidade de som. Por isso, a qualidade de som do fone QCY T27 é superior em comparação com este modelo. E esta é a diferença entre eles. O fone da marca QCY eu achei melhor em comparação com este modelo. Comenta aí o que você achou de cada um desses fones. Eu vou deixar o link dos dois na descrição do vídeo. Caso você queira comprar qualquer um desses modelos, veja também outros vídeos comparativos que eu já gravei com estes fones aqui em nosso canal. E se você tem alguma dica ou sugestão de vídeo, deixe nos comentários. Não esqueça do seu like, participe também nos nossos grupos de promoção. E é este o comparativo que eu queria mostrar para vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo.